Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, a professora Juliana, para mais uma aula de Língua Portuguesa, textos que apresentam dados. Estamos ficando mais do que craques em interpretar, fazer a leitura de textos de divulgação científica. E aí, matou a sua curiosidade? Pesquisou algum texto de divulgação científica na internet sobre algo que você queria saber? Espero que sim, que tenham descoberto coisas bem legais. Vamos lá no nosso livro, na página 61. Vou acompanhar aqui pelo livro digital. Vamos lá, com a lupa na mão. Vamos pensar agora numa experiência que vocês também vão poder fazer aí, certo? Vamos lá. Vamos fazer uma experiência relacionada com a área de ciências? Para isso, siga as instruções a seguir. Combine com o professor o que vocês observarão. Já vamos chegar lá, vamos fazer toda a leitura do passo a passo e aí nós vamos fazer, na verdade, um vasinho com uma planta, uma florzinha, que depois ela vai ser usada como presente, hein? Então vamos lá. Nesta primeira fase, é importante atentar para o que vocês estão estudando em ciências e combinar uma observação que também seja coerente com os objetivos da disciplina. Observar a germinação de uma plantinha, por exemplo, é uma experiência que serve a inúmeras perguntas. Algumas delas são, todas as sementes de uma mesma planta germinam ao mesmo tempo? A gente já viu no texto, elas germinam ao mesmo tempo? Não, tem aquelas que ficam no período de dormência, que elas ficam lá adormecidas por um tempo maior. Então, cada uma tem o seu tempo certo e isso faz com que a espécie se perpetua e fique lá por mais tempo. Letra B, sementes de diferentes plantas frutíferas, limão, melancia e abóbora, por exemplo, precisam de iguais condições de água e luz? Não, né? Cada um tem o seu de forma adequada. Então, vamos aqui pegar o seu caderno, você vai colocar lá no seu caderno a página que nós estamos, que é a página 61, questão A. Vamos colocar a resposta lá? Todas as sementes de uma mesma planta germinam ao mesmo tempo? Então, vamos lá. Resposta A da página 61. Então, vamos lá para a resposta A. Não, porque tem as sementes que ficam adormecidas. Letra B. Vamos lá para a letra B. Sementes de diferentes plantas frutíferas, limão, melancia e abóbora, elas precisam de iguais condições de água e luz? Não, porque cada uma tem o seu tempo e a quantidade adequada. E elas não são iguais, né? Cada semente tem suas características cada semente tem suas características e por isso para cada um tem a quantidade e o tempo necessário, né? A quantidade e o tempo adequado adequado de água e luz exatamente né? Então, eu não vou colocar no mesmo vaso, no mesmo lugar o limão, a abóbora, até porque também a abóbora, ela dá em árvore? Não. E o limão dá? Sim, então como eu vou colocar os dois no mesmo vasinho? Tenho como? Não tenho, né? Porque quando eles começarem a crescer, eles vão exigir espaços diferentes para o desenvolvimento. Espaços e formas diferentes para o seu desenvolvimento. Então, olha lá. Converse com adultos e familiares que estejam sejam habituados a cuidar de hortas, jardins e pomares e pergunte a eles o que costumam cultivar, se costumam usar sementes e se conhecem alguma técnica para acelerar a germinação de determinada planta. Essa parte aqui vocês vão conversar aí, pode fazer uma ligação, uma videoconferência, conversar com alguém que você conheça, que já faça algum tipo de plantação, se você conhece, né? Se não, você pode pesquisar na internet também. Passo 2. Consiga sementes. No nosso caso, eu já vou antecipar, nós vamos precisar de semente de girassol, ok? Agora, peça ajuda ao seu responsável para escolher a semente que você vai plantar. Uma sugestão é usar sementes de frutas que vocês costumam consumir em casa, por exemplo. Eu vou dar uma dica aqui para vocês que eu fiz na minha casa e deu super certo e inclusive já até comi. Eu plantei aqueles tomatinhos cereja, sabe? Que é bem pequenininho. Eu plantei lá na minha casa e aí deu super certo. Uma sugestão para vocês fazerem também. Mas nós vamos escolher aqui a princípio a semente de girassol. Vocês já vão entender até o final da nossa aula. Então, o que que está sugerindo aqui? Por exemplo, melancia, mamão, limão, laranja, abacate e jabuticaba. São plantas frutíferas que germinam relativamente rápido. É provável que tenha de limpar, escovar, lixar ou retirar a pele que reveste algumas sementes para facilitar a germinação. Então, olha lá. Voltando a fala do tomatinho cereja que eu falei para vocês, ele é uma plantinha fácil, ele germina rápido e você consegue ter em casa com facilidade. Porque o tamanho do vaso que eu usei, que está agora grandinho, é um vaso mais ou menos assim. É um vaso bem simples e eu posso apoiar lá na janela da sua cozinha, alguma janela que você tenha ou alguma mesa. E aí vai brotar em pouquinhos meses, você já vai ter o tomatinho que você vai poder comer no seu almoço, numa salada, num sanduíche, como você preferir. Letra B. Também é possível comprar algumas sementes específicas de rabanete, cenoura ou até de algumas flores. Feijão, ervilha e girassol são sementes que germinam rapidamente e são muito usadas nessas experiências. Então, no nosso caso que eu falei, nós vamos usar a semente de girassol, certo? Plante as sementes. Cada semente tem um tipo de recomendação para germinar. Procure saber com um professor, com jardineiros ou com adultos mais experientes, como devem proceder para que a semente germine. Use copinhos de plástico para o vasinho ou qualquer outro recipiente adequado. Aqui começa o seu experimento. Letra A. Você pode usar algodão, terra adubada, água e etc. Você pode colocar ou não no sol. Você pode adicionar água ou não. O importante é que o objetivo inicial seja contemplado no seu experimento. Assim, se a finalidade é saber se a luz do sol influencia na germinação, vocês podem usar dois vasinhos com a mesma quantidade de sementes, cada um e com as mesmas condições de umidade, deixando um no sol e outro em ambiente escuro. E aqui vai começar o número 4, a observação que vocês vão registrar. Então, assim, pessoal, o que eu vou pedir para vocês? Na nossa próxima aula, nós vamos fazer um vasinho de girassol. Nós vamos plantar. Então, eu vou pedir que vocês providenciem para a próxima aula semente de girassol ou outros tipos de semente, como vocês viram aqui. Uma garrafa pet, algodão e terra. Tudo em pouca quantidade. Pensando lá na garrafa pet, para a gente reutilizar, fazer a reciclagem. Lembra que nós já trabalhamos sobre isso também. Então, vamos lá. Reutilizar o que já temos em casa. Certo, turma? Então, vocês vão providenciar lá. Pazinha ou uma colher, para poder fazer, lá, mexer na terra. O algodão, um copinho, um regadorzinho com água, tesoura ou estilete. Nesse momento, nós vamos precisar de um adulto para ajudar vocês a recortarem. Combinado? Se for preciso. Ou, se vocês já quiserem providenciar para iniciar a aula com a garrafa pet cortada ao meio, nós vamos usar as duas partes. Tanto a que tem a tampa, quanto a parte de baixo. Certo? E aí, na próxima aula, nós iniciaremos com um vídeo sobre plantar um girassol. E aí, eu quero ver a ideia legal que vai vir depois, porque o dia das mães está por aí. Já vai ter passado um pouquinho, mas ele está... Não tem problema. Você pode dar de presente para quem você quiser também. Combinado, turma? Nos vemos na nossa próxima aula. Se cuidem. Tchau! Tchau!